E, no primeiro minuto, eu queria que você pensasse, que você refletisse se em algum momento alguém já gritou com você. Se em algum momento você já gritou com alguém. E como que você ficou? Agora, imagine uma pessoa demenciada gritando. Imagine você gritando com uma pessoa demenciada. Então, gera uma condição emocional que traumatiza quem está passando por essa situação. E a gente pode pensar, o que acontece? O que acontece quando aquela pessoa grita? O que acontece com o nosso corpo? O que nós liberamos? Então, quando nós gritamos ou quando alguém grita conosco, nós liberamos grande quantidade de cortisol. O hormônio do mau humor, o hormônio do estresse, o hormônio da irritabilidade. E isso vai gerando emoções ruins. Vai gerando tristeza. Vai gerando raiva. Vai gerando mal-estar. E esse mal-estar é para ambos. Ambos sentem esse mal-estar. E às vezes, esse mal-estar permanece. No começo, é uma dor. Uma dor no peito. E essa dor no peito, às vezes, a gente poderia dizer que é uma ansiedade. Dessa ansiedade, às vezes, a gente pensa, pode ser que eu estou com taquecardia, palpitação, sudorese, falta de ar. E às vezes, quando passamos por essa situação, até choramos. E muitas vezes, também, queremos nos recolher, nos recolher no nosso silêncio. Então, a situação não é agradável, é desagradável para ambos. E o que nós podemos fazer para amenizar? Nós precisamos entender e pensar o porquê que ele está gritando. Então, pode ser que ele esteja irritado. Pode ser que ele esteja com dor. Pode ser que ele esteja com medo. Pode ser que ele esteja passando pelas alucinações e delírios. Pode ser que tenha uma coisa que está gerando muito desconforto nele. Pode ser que o ambiente também esteja desconfortável. Então, a gente precisa ficar antenado. Pode ser uma relação até medicamentosa. Então, nós precisamos, primeiramente, ficar avaliando, reavaliando, analisando. E aí, dentro dessa análise, nós podemos sim, o que nós podemos fazer? Primeiramente, a gente pode tirar, retirar, retirar sons, ruídos, batidas, batidas de porta, cachorros latindo. Podemos retirar, também, uma calcinha apertada, uma cueca. Nós podemos averiguar o que ele está com medo. E aí, dentro disso, ainda nós podemos convidar ele. Convidar ele para estar do nosso lado. Porque, às vezes, estando do nosso lado, nós podemos abraçar. Nós podemos acolher. Nós podemos segurar na mão dele e dar segurança. Na mão dela e dar segurança. E essa segurança, talvez, vai melhorando. O que eu, como fisioterapeuta, faço quando me deparo com essa situação? Primeiramente, eu respiro, inspiro e espero. A segunda coisa que eu faço é me silenciar. Eu jamais bato de frente com alguém que está gritando. E nem peço para ele se calar ou parar de gritar. Terceiro, eu também começo a convidar ele. A convidar ele para fazer uma caminhada. Para fazer uma outra atividade. Mas, o que geralmente eu convido é para a caminhada. E, na caminhada, eu permito. Eu permito que ele tenha tempo. Que ele tenha tempo para andar. E eu estou ali do lado. Eu estou ali do lado para dar segurança para ele. E, dentro disso, eu espero alguns minutos. E a caminhada, do mesmo jeito que, quando ele está irritado, quando ele está gritando, ele libera cortisol. Do mesmo jeito, quando ele vai aliviando, ele vai liberando serotonina. E aí, ele vai se acalmando. Vai melhorando o humor. Então, eu permito que ele caminhe alguns minutos. E, às vezes, também, eu, novamente, acolho ele. Eu abraço. Eu gosto muito de sorrir para os meus pacientes. Mesmo que eles me perguntem por que eu estou sorrindo. E eu digo, eu estou sorrindo para você. Porque eu gosto de você. E uma outra coisa que eu faço e que eu consigo também ajudar é quando eu trabalho com a terapia manual. Em qualquer região. Se ele me permitir, eu vou, inicialmente, nos pés. E, ali, eu tento relaxar. Eu tento melhorar a circulação. Eu tento, naquele membro, naquela região, abraçar e suavizar para que ele possa relaxar. Então, essa minha condição, essa minha atitude, geralmente, é pedir para que ele confie em mim e para que eu possa realizar essas atividades. Mas você pode, sim, primeiramente, pré-diagnosticar. Pré-avaliar. E, se tudo isso, se tudo isso que eu te sugeri, ou talvez você vai me dizer. E eu espero que você compartilhe. Compartilhe a sua vivência. Compartilhe a sua experiência. Porque, talvez, você vai ajudar outros familiares. Escreva. Fale. Então, que você possa efetivar, fazer, para que ele possa melhorar. Então, essas são as minhas orientações para você. Cuidador familiar, cuidador profissional. E, se caso houver ainda necessidade, que você possa procurar um médico. Porque, às vezes, o médico pode dar um outro diagnóstico. Pode, também, te orientar. E, muitas vezes, o médico, ele traz uma luz. E essa luz é que nos deixa confortável e, também, ele que pode traçar um novo tratamento, se houver necessidade de medicamento. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu estou com o canal no YouTube, Neymaria Garcia, Humanizando Vidas. Inscreva-se no meu canal. Novamente, eu te peço. Compartilhe a sua vivência. Compartilhe a sua dor. Para que nós possamos conversar. Para que nós possamos compartilhar as nossas vivências. Eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada.